Mas trocando de assunto, eu quando era novo, eu tinha muito medo de ir em velório. Não gostava. Mas tinha que ir. O pai obrigava a gente a ir, porque ficava feio se não fosse. E tinha morido um conhecido dele, e me fez ir junto. De noite lá, assustado. Mas eu já fiquei encostado na parede longe assim. Nem ia lá perto, o pessoal lá chorando e rezando, e eu lá perto da porta encostado. E chegou um bigududão, um homem lá, e colocou a mão no ombro, viu que eu tava quieto, ele disse, mas nem ligue, isso é coisa que acontece, todo mundo vai um dia, né? E saiu. E daí chegou a hora de ir pra casa, o pai falou, vai lá olhar o morto. Não, eu não quero. Vai lá olhar. Mas por quê? Quando eu cheguei, eu ia no cachorro, não é que era o velho do bigode, aquele que me ponhou a mão no ombro. Mas me atacou as bichas. Se as crianças de hoje em dia, diz que fica traumatizado, né? E eu me mexeu as bichas. Ficaram um ano me levando no benzedor. Mas melhorou bem. Só melhorou depois que eu descobri que aquele que morreu tinha um irmão gêmeo.